...receptação de um produto que é caro, é caro, viu? Balança, balança mesmo, de pesar, balança de açougue. Esse pessoal aí foi preso. Agora pode ser que tenha mais gente envolvida. Aliás, roubos, furtos, principalmente furtos, em açougues tem sido algo muito frequente. O alerta da polícia tá ligado. Sobre esse caso aí, tá aqui comigo o capitão Torres, que vai dar mais detalhes sobre como esse pessoal aí foi pego na receptação. Boa noite, capitão. Boa noite, Fred. Boa noite, Fred. Bom, meus espectadores, nós do 7º Batalhão recebemos denúncia de que na nossa área havia um receptador de balanças digitais utilizadas em açougues. Baseado nestas denúncias, o tático do 7º Batalhão fez o patrulhamento no Parque Amazônia e conseguiu encontrar o endereço, onde em uma abordagem constaçou-se que nesta casa havia cinco balanças digitais utilizadas em açougue. O autor do crime, num primeiro momento, tentou negar que a ação dele era criminosa. Mas depois, numa entrevista, ele não conseguiu comprovar de que aqueles objetos tinham nota fiscal ou qualquer uma outra justificativa que o tirasse a culpabilidade daquelas balanças. Capitão, quantas balanças? Cinco balanças digitais. Vocês sabem quanto que custa mais ou menos uma balança dessas aí, nova, pra comprar? De 7 a 10 mil reais. 7 a 10 mil reais. Olha só, esse pessoal receptado aí, geralmente eles pegam ela quanto? Pega pela metade do valor, até mesmo um terço, e revende. Então, ele não soube justificar. Baseado nisso daí, nós recebemos, compartilhando as informações junto ao Comando Policiamento da Capital e outras instituições, que ocorreram duas prisões com modos operantes iguais, em que os autores foram presos pelo mesmo crime. E aí a gente começou a entender de que poderia se tratar de uma quadrilha organizada, com divisão de tarefas, em que um recolhia o dinheiro, um furtava e o outro vendia. Baseado nessas informações, nós acreditamos que nós desarticulamos parte de uma quadrilha. E o nosso preso aqui foi levado à central de flagrantes. Ele já tinha passagem por receptação, né? Só que o nexo de causalidade, ou seja, os objetos que eles tinham lá e não soube justificar, fez com que nós entendêssemos que ele é o receptador. E aproveito até a oportunidade pra falar pro cidadão de bem, que compra coisas muito abaixo do mercado, ter muito cuidado com essa situação, porque depois vai ter que comprovar a boa-fé junto à polícia. Porque nós vamos ter... Nós devemos devolver... A barato demais desconfia, né? Nós devemos devolver esses objetos apreendidos ao dono original, né? E alguém provavelmente vai ficar no prejuízo. Então nós recomendamos sempre boa-fé, sempre desconfia e vejam a legitimidade disso tudo, né? Na hora de comprar qualquer objeto usado. Obrigado, capitão. E o pente fino do pessoal do tático lá do sétimo batalhão, rapaz, é um negócio esquisito. Pega mesmo. E aí, o alerta tá aceso, não só na polícia militar, como também polícia civil, polícia rodoviária federal e até polícia federal. Tá tendo muito furto a açougues. Esses aí já estão presos, logo outros também podem ser. Obrigado, capitão Torres, pela sua participação e parabéns lá pela região. A gente sabe que vocês estão fazendo um excelente trabalho. Obrigado, meu irmão.